Agora vou Pirapuru Pirapuru fechou 6 horas 6 horas né 4 e meia agora dá pra mim Uns 20 minutos Tô lá Dá pra mim Não, não tá tão calor Assim, eu tô Você pode parar aqui, aí você já segue a viagem O senhor, eu não sei a pé Não, eu vou passar na rua Seu genário O senhor é um Cidadão Merece elogio Desejo muita saúde e espero a gente se ver Em breve Isso, eu vou falar lá com minha Família lá Isso, vou falar com a minha família lá Aí eles passam aí e dão um alô Pro senhor, você não me conhece agora Você vai ficar conhecendo Tchau, senhor genário Bom Filmei Filmei aqui Pirapuru Agora eu vou Outro cemitério Tchau, você vai ficar echt Tchau Vamos lá. 16 de dezembro de 2019. Tem coisa pequena, mas vai que demora para você resolver, né? Vai resolver isso aí. 16 horas e 37 minutos. 16 de dezembro de 2019. Saímos aqui de Flora Rica, né? Eu falo isso aí, eu ando só, viu? Você que é meu fã aí. Sozinho. Então, vamos lá. Retrovisor ali, tá meio maluco. Ok. Tá meio maluco. 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 Flora Rica Dia do reservista Será 16 de dezembro 2019 Sentido Irapuru Ou seja, sentido norte 16 horas e 41 minutos A CIDADE NO BRASIL Vamos lá. Vamos lá. Perímetro urbano de Irapuru. Vamos lá. 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 Tá. Tá fechada.